Olha aí pessoal, o caminho indo para a Boa Esperança nesta terça-feira. Olha o que é água aqui no asfalto. Inundou tudo eu vim da Boa Esperança. Olha o trânsito parado nesse momento. Muita chuva. Olha a roça do Nadil, isso aqui. Invadiu. Olha ali, gente. É asfalto. Quem estiver aqui na região de Licine e vir para o lado da Boa Esperança, isso aqui, gente, não é um rio, é asfalto. Nunca tinha visto essa cena na minha vida. Vocês podem ver, gente. Olha ali. Olha os carros parados. Meu carro está lá na frente. Agora é aproximadamente 5 horas da tarde. Olha aqui. Quebrou tudo a cerca, os portão aqui. E isso para mim é uma novidade muito grande. Parecendo um rio. Olha lá mais no canto, na frente, o asfalto lá. Chovendo muito aqui nesta tarde de terça-feira. Olha lá o caminhão parado lá na frente, parecendo um rio. Invadiu aqui já o sítio. Olha para vocês terem uma noção. A correnteza aqui, neste momento. Gente de Deus. Quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida. A gente vê um enchente dessa, em plena tarde aqui, sentido ilicine a boa esperança. Parece um rio, né gente? Parece um rio, né gente? E não é. É um asfalto. Coberto d'água, como se fosse o rio. O tempo está mudado, gente. A natureza nos prega a peça. Olha lá. O caminhão lá parado, uma fileira de carro ali. E aqui. Como se fosse um rio. E debaixo desse rio é o asfalto. Quem conhece ilicine, já passou de ilicine aqui, sentido boa esperança. Vai lembrar aqui, desta curvinha. Pouca frente ali. Um quilômetro e meio é a ponta das águas verdes. E aqui. Como se fosse um rio. Aqui nesta tarde. Vou terminar por aqui, gente. Com esta cena aqui. Inédita. Sentido ilicine a boa esperança. Olha aí. Como se fosse um rio. Pô, a canoa aqui. A canoa. Chega lá na frente, né? Olha aí. Olha aí. Invadiu. Aqui. A casa do Nadil. Isso aqui. Da família dele. Olha lá. Formou até cachoeira. Lá no fundo. E aqui. Como se fosse um mar. Forte abraço, gente. Termino por aqui. Isso pra mim é novidade. A natureza nos prega peça. Um forte abraço. Fica com Deus.